Música Boas pessoal daqui falam f Hermanas e sejam bem vindos novamente à série Cubeception eu estou aqui novamente com o cabeçudo aranhudo Venom Xtreme fala aí pessoal maldito ia morrendo fala aí pessoal aqui é o Venom o detonador de TNTs me ia matando eu sou muito assassino dessa vez Venom já não tínhamos aqui o plugin e agora explodiu da forma correta estamos prontíssimos para continuar então a nossa aventura Venom vamos lá eu que estou pronto eu peguei o minecart para mim o Venom vai fazer o seu próprio carril minecart também não dá para ir por lugar nenhum ok fiquei aqui a andar sozinho ai tem aqui outra porta ai 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 estou morrendo afogado não tens nada o Venom vai morrer afogado voltei tinha aqui uma bolsa a dar Venom ai tem dá para ir mais a frente isso aham vais pelo lado esquerdo e depois viras à direita e depois voltas à esquerda e depois à direita ah já vi oh mais diamante me gusta é meu é meu é meu eu vou pegar eu vou craftar uma picareta aqui de eu fiz nada vai fora é um que escudo na cabeça boa está aqui uma nota velha está na altura de nos rebeliarmos irmãos eu nem sei se essa palavra existe mas rebeliar rebelião nós gostamos de inventar palavras de qualquer forma nós podemos barricar-nos cá dentro em câmeras de obsidian porque TNT não estraga obsidian já chega de ser escravo está ali Venom vai eliminar ah não minha tocha vai ficar tudo escuro e ninguém vai ver nada eu coloco a tocha oh um diamante tão bonito já chega de sermos escravos o cubo vai cair está aqui dizendo a nota portanto vamos abrir abriu ali abriu ali a porta beleza vamos lá pela água o feno é? aham ah sim aquela porta o cubo vai cair ui é é tem um diamante eu sou teu amigo veja minerei-me com diamante deixei ficar para tu pegar estou mais rico um diamante diamante a diamante enche a linha ao papo eu vou morrer não eu também ajuda-me Venom maldito para de me bater deixa eu passar aqui está ali o esqueleto bota ajuda Venom equipa dupla nele equipa de quê? equipa dupla tec team nele pronto ok faz as honras Venom eu não arrisco a ir por trás antes do Venom a subir as escadas iiii iiii tem aqui uma qualquer coisa Venom também não sei se quer vir cá ver primeiro? ou tem alguma coisa? aonde estás? iiii é também um labirinto de obsidian eu acho vai lá por baixo que eu te guio por cima ok não vai não ele vai mesmo tadinho trollzão trollzão extreme caraca eu sou muito parkureiro meu aaaah Feno maldito eu vou fazer TP para ele para tu cair ok faz pode fazer não vai para ali aaaah que aaaah hum 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 não vou morrer minha ringança te bato com o osso vais matar hum a ossada a ossada vais me dar a ossada até a morte ossada nessa cabeça gigante esta cabecinha lol chamas isso de cabecinha? hum minúscula sim aham aaaaaah eu tenho esta cabeça enorme no teto também me abatia nope chegamos câmera 8 e tem mais um diamante Venom vai lá vai me dar mais diamante nós no final vamos fazer uma espada de diamante para tu para me matar o feromones no ok nós temos aqui câmera 8 a câmera 4 obsidian e lápis mas está fechada uuuh ih estou tão fechado entendo mas tem tipo é para um anjo então por aí talvez mas de onde nós viemos não não é por aqui Venom é por aqui mesmo nós estamos na câmera 8 temos que fazer parkour ei eu faço esta é a parte mais interessante não é nada claro que é a parte mais interessante é eu batendo te dando cascudos não é nada ok é sim mas tu nunca acertas Venom acerto sempre o Gustavo está a dizer porque é que está tão escuro vai contra a terra da rainha Venom fiquei preso maldito hehehe ui tem que ter tem que redstone é racha de sangue isso é o sangue do nariz de piroumanos que eu arrastei no chão ok ok não podes dar pp para mim ok não o zumbi mas não é eu acho que é ali para baixo mesmo sério será morre maldito ah morre morre diabo tu quase morri Venom não estás mal se eu era pior eu vou pegar tochas vai ser uma enorme perda para a humanidade ou não isso passa-me tochas Venom também já se tiveres aí punitivo que eu não vejo nada sim ai badalhoco Venom tu que és seu porco é preferível nós conseguirmos ver tudo sim nice já tem um bad rock aqui em baixo nossa e eu eu não percebo nós estamos aí por câmara nós estávamos na câmara 8 depois fomos para a 4 será que é assim tão aleatório é maluco o Gustavo ele é doido ele está semil ele não diz coisa com coisa é de reparar nas placas dele é mesmo ok o Venom vai cair caiu nada ok agora nós podemos ir por aqui eu não sei no entanto onde é que está a porta temos que encontrar a porta será que tem a IVA é possível também ok vou tentar saltar para ali ver o que é que acontece ah estou vivo nice é por aqui Venom eu acho bom ou pegou eu acho que eu também oh estou tão contente estás contente? vou matar o vou matar vou destruir o mapa está aqui uma alavanca Venom que deve abrir acho que isto é um checkpoint será? vamos ver do outro lado parece parece ou não 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 eu acho que não não? é que tem também ali qualquer coisa mas já já vamos lá ah é não sei é é é é nós nós saltámos por aqui Venom sim ali embaixo nós já andamos isto é um checkpoint caso nós tenhamos morrido boa 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 pingu boa pinguinha não está aqui nota velha é aqui a nossa última hipótese se algum destes monstros se algum destes monstros tentar alcançar-nos na na conduta de ar conduta de ar é isso Venom? sim vamos ter uma linda surpresa bum tchac 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 ok pode fazer zon então seu cabeçudo o Venom vai ficar aí não vou a nada aaaah morre maldito não malditos trolls eu agora tenho a certeza que a lava vai começar a cair ai meu deus deixa eu passar vai ficar aí preso Venom ok o Gustavo é muito troll nós temos que ter cuidado tem aqui outra placa Venom o baú novamente não tem nada ok está aqui dizer que em caso de esquecimento deixa algumas algumas ferramentas para minerar caso seja necessário mas ele não deu ele não deu nada não percebo eu vou deixar a pedra Venom sabes o que é que fazemos agora? ah pula e desce rápido exato corrida está a diga toda a estratégia exada ah vai para dentro vai para trás de ti rápido Venom isso vai explodir não o que é que isso fez não explodiu é que nós somos muito muito saltadores e esquivamos ok ah ok Venom nós estamos do outro lado nós estávamos do outro lado ah sim exato agora estamos deste eu não sei com quanto tempo quanto tempo de vídeo estamos Venom mas vamos continuar estou aqui mal deixaste ok escravo não brincadeira agora apareceu mal obrigado obrigado pelo passo que me toca aranhice está aqui o jornal o jornal o diário do Gustavo eu realmente detesto cavernas ou caves eu espero que haja uma maneira de passar a cidade dos escravos que também é criada que também é fundada nas cavernas ou nas caves como quiserem ou o que é que o Venom está a fazer não ativa não tem nada aqui dentro desse chest está vazio pois está mas no entanto está aqui a dizer para levar um minecart por escravo olha tem aqui outro ponto de controle coisa do género meu deus aqui de fora dá para ver toda aquela cidade uau aranha aranha não vamos matar vamos matar ela vem cá aranha maldita por que ela vem atrás de mim porque você tem medo dela o Venom mas temos vários caminhos para seguir depois não sei exato eu acho que vamos terminar por aqui e no próximo episódio vamos explorar toda esta sei lá toda esta cidade dos escravos tem um checkpoint nós já viemos aqui uuuh nice e não tem nada exato nós já viemos aqui pois é exato exato ou seja nós podemos eu acho que a nossa a nossa a melhor salvação seria encontrar um minecart e depois subir por aqui portanto vamos nesta direcção do próximo episódio Venom sim vamos investigar tudo que tem por aí a procura de um minecart míticamente mítico não vai te cás todos vais me matar não 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 eu vou te dar picaretada não eu vou te dar diamantada no Venom uau isto vai então é pessoal nós vamos terminar por aqui espero que tenham gostado de mais este episódio de Cubeception se puderem novamente cliquem no gostei e dicione aos favoritos o vosso apoio é muito importante o vosso apoio faz toda a diferença sim é isso espero ver-vos no próximo episódio um abraço e até à próxima um grande abraço fiquem bem morre morre miau